Gente, vocês sabem que eu tô no Catar, na cobertura da Copa do Mundo, com a seleção brasileira, mas quando o assunto é Flamengo, a gente não foge, né? E vocês sabem que o Marcos Braz já estava por aqui, o Marcos Braz chegou no Catar e olha só, tô aqui com ele. Gente, vê se pode, vê se pode. A gente vai bater um papo agora, conversar sobre o Flamengo. Vitor Pereira, será que ele realmente está? Como é que está a situação do Vitor? Mercado da bola e muito mais. Então, vambora para mais uma entrevista esteja com o Vitor Vice-Presidente de Futebol do Flamengo. Vambora? Tá preparado? Ah, quero ver. Vambora. Bom, Marcos, vamos começar então, né, com aquela pergunta sobre o Vitor Pereira, como a situação com o Vitor está, se já tem até data para anunciar e ele ser apresentado. A gente sabe que está tudo muito bem encaminhado, até porque você já falou sobre isso aqui no Catar. Mas queria que você pudesse falar com a gente, trazer mais alguns detalhes, como é que está essa situação com o Vitor. Bem, está muito bem encaminhado. A gente acredita que o Vitor será o técnico de 2023 da temporada, mas ainda falta detalhes, tem algumas outras situações para ser ajustadas. Coisas pessoais dele que a gente tem que respeitar e a gente está esperando. Não acredito em problema, acredito que em 2023 ele vai estar junto com a gente. Mas agora explica um pouquinho, porque ficou muito no ar essa questão da família dele, a questão da sogra também, né, acabou saindo bastante essa questão. E as informações que também foram publicadas é que o Flamengo deu total suporte. O que o Flamengo realmente ofereceu para o Vitor Pereira? Quais são esses termos em relação também a essa ida dele para o Rio de Janeiro? Então, primeiro para deixar claro que existe um problema de saúde familiar, isso procede. Isso não é brincadeira, isso procede. E acredito que o Vitor também esteja preocupado resolvendo algumas questões em relação a isso também, para ter uma temporada tranquila, trabalhar com a gente tranquilamente. E quando a gente foi conversar com o Vitor, foi também ali, da persuasão, falar o que é o Flamengo, falar o que a gente gostaria de ter ele com o treinador. Ele disse alguns pontos para a gente, a gente entendeu que poderia ter, poderia ajustar para deixar os termos bem próximos em relação ao que a gente entende que seria correto na parte financeira, na parte de tempo contratual. E assim foi feito. As coisas estão muito bem encaminhadas e a gente espera que ele tenha felicidade de outros treinadores que também ganharam pelo Flamengo. E realmente é só um ano de contrato com o Vitor? O que vocês estabeleceram com ele, essa questão? Quem da comissão dele também vem? Vem todo mundo da comissão do Vitor? A priori vem todo mundo que trabalhava lá em São Paulo. Não sei se vai ter um ajuste ou outro. Eu estou trabalhando para uma outra situação aí que não tem nada a ver com isso. Mas a priori todas as pessoas que estavam com ele lá em São Paulo são as pessoas que trabalharão no Rio de Janeiro com a gente. E é um ano de contrato mesmo? Um ano de contrato. Foi um pedido do próprio Vitor? Eu acho que ele já há algum tempo na carreira, ele já procede dessa maneira. Eu não sei, eu não tive acesso, não tinha conhecimento de qual era o tempo de contrato dele no Corinthians. Mas com a gente vai ser um ano. Bom, falando também uma questão importante, como é que os jogadores receberam? Você chegou a conversar com os atletas sobre essa mudança no comando técnico do Flamengo? Não, os jogadores estavam de férias. Eu não tive a oportunidade de falar com nenhum jogador, não. Marcos, agora falando também porque você está acostumado a viajar com o Flamengo, mas sempre naquela responsabilidade, né? Fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência de Copa do Mundo, veio para ver os jogos do Brasil, fica até o final ou não volta antes? Não, eu não devo ficar até o final, independente dos resultados do jogo do Brasil. Espero aí que a gente chegue na final e seja campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Olha só. Campeão brasileiro. A loucura é grande pelo Flamengo. A gente espera ser campeão do mundo, mas é o que você falou, estou aqui em outro tipo de atmosfera, porque eu viajo sempre com o problema e a situação do resultado perto de mim ou aquela pressão e sempre em jogos importantes. Você vai viajar para uma Libertadores, você vai viajar já para as oitavas, semifinais das Copas ou da Libertadores ou da Copa do Brasil. Enfim, então assim, estou viajando aqui, estou tranquilo, legalize. Está curtindo então, né? Estou. Fui a um evento hoje da FIFA de gestão, também teve uma homenagem ao presidente da CBF, muito legal, eu acho que merecida, pela forma que ele assumiu a presidência da CBF, da maneira que ele vem conduzindo. Então foi isso, eu fui para lá, foi muito legal durante o dia, reencontrei muitas pessoas aqui, o mundo do futebol está aqui. Eu acho que isso é importante, você estar dentro de algumas atmosferas, mas o fato de não ter o resultado, a pressão do resultado em cima de mim, me deixa aqui, estou tranquilo, estou muito... Estamos aqui, estamos a gente, o pessoal que vai nos assistir aqui, a gente está no meio da rua aqui no Catarro. Vou mostrar para a galera como é que é aqui, no meio da rua, eu vim perturbar ele para conceder essa entrevista, e agora também, aproveitando que você está tranquilo aqui, será que dá tempo de dar uma olhada em um jogador específico assim, olhando, já pensando, hum, esse daqui eu posso talvez entrar em contato, fazer aquele gilo no sangue? Isabela, o que as pessoas têm que entender é que os jogadores que ainda estão aqui, concentrados, que estão dentro de umas quartas de finais, estão em altamente concentração, em altamente concentração, tudo o que eles não querem ouvirem é proposta ou qualquer outra coisa. Isso não quer dizer que você não possa fazer com os empresários, com os familiares, com outras pessoas que você pode chegar. mas assim, eu acho que é um momento de tensão para todo mundo, para a família, para os empresários, está todo mundo querendo os resultados esportivos. É claro que também estou aqui, se tiver alguma oportunidade de fazer o ajuste ou fazer uma reunião, não tem problema nenhum, faço tranquilamente, mas só não é essa facilidade toda que as pessoas imaginam que eu posso ter acesso a... Nem tenho, nem quero ter. Você para ter... Eu estou aqui há três dias no Catar, eu não passei nem perto da... da concentração da seleção brasileira. Não é por nada, tem dois jogadores do Flamengo lá, eu acho que eles têm que ter paz, têm que ter tranquilidade, existe todo um protocolo e um processo das pessoas que estão trabalhando na CBF, que tem que ser respeitado. Então é isso, eu estou aqui muito tranquilo. Agora, a gente não é de ferro, né? E tem também um assunto de que vocês estão aguardando o Vitor Pereira para que ele possa também dar indicações. Isso é verdade? Como é que vai ser a atuação do Vitor também nessa janela? Não é a atuação do Vitor, é a atuação de qualquer técnico em que esteja ou contratado ou para ser contratado pelo Flamengo. O Vitor, com certeza, é conhecedor do elenco do Flamengo, jogou contra o Flamengo quase seis vezes em jogos importantes, né? Jogou uma final de Copa do Brasil, jogou quartas de finais de Libertadores contra a gente, jogou no Campeonato Brasileiro. Ele deve estar fazendo as análises dele que depois a gente vai entender quais são os pontos em que ele gostaria de ter um reforço ou gostaria de reforçar um pouco mais na frente. Então, vocês estão esperando realmente uma análise dele para poder, então, dar aquelas tacadas? A gente está esperando também, também, uma análise dele. Volto a falar, falta pouca coisa para ele fazer as ajudas, para ele fazer os ajustes que tem que fazer para ele ser o técnico do Flamengo na próxima temporada, mas acredito que a gente não vai ter nenhum problema. Já estamos fechando, tá? Mas já tem alguma data para anunciar ele se tudo der certo com os trâmites que faltam? Não, primeiro a gente tem que ver se ele vai se acertar, se vai dar tudo certo, e aí sim a gente vai decidir a data. Valeu, Isa! Arrebentou na entrevista com o Marcos Braz, a gente ainda tem mais, tá? Essa é a primeira parte da entrevista, a gente vai levar o ar também nas nossas redes, né? E no canal Paparazzo Rubro Negro 2. À noite, no canal Paparazzo Rubro Negro 2, a segunda parte dessa entrevista, que você vai ver também amanhã, às 6 horas da manhã, no canal Paparazzo Rubro Negro. É isso! Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!